E aí, então pessoal, tudo bem? Ango Erick falando. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio da nossa incrível série de Minecraft, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E comigo aqui no servidor, que vocês podem estar vendo, é o nosso queridíssimo amigo R. Fala oi aí para a galera R. Oi! Oi! Aí, ó, nós estamos aí naquela ilhazinha que eu falei, né? Vocês viram aí na introdução do vídeo, que é uma ilha bem escassa de recursos, né, pessoal? Não tem quase nada por aqui. E temos aí nossa lista de objetivos. A lista de objetivos vai estar na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem conferir aí depois tudo o que a gente vai ter que fazer, não vai ser nada fácil não, viu, pessoal? Mas nós vamos tentar. Nós vamos tentar, né, R? Vamos tentar. Tem quantas galinhas de volta para ele, que ela está querendo nadar na lava? É, nadar na lava? Não, é uma boa ideia, galinha. Por favor, minha filha, me ajuda aí, né? Mas, enfim, deixa eu só abaixar o volume da música aqui um pouquinho, R, que eu estou achando que a música está um pouquinho alta, cara. É coisa rápida, rápida, rápida. Tá legal. Música, você não precisa ficar tão alta assim não, queridona. Pode baixar aqui, ó. Vamos lá, então. Então, R, as primeiras providências do nosso querido Minecraft. Eu vou falar de onde estava milhares de vezes, tá, pessoal? Então vocês não assustam. Você sabe que eu sou péssimo para nomes, já falei isso aí nas live streams, eu sou péssimo para nomes, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É tentar pegar a madeira, que é o clássico, né? E deixar o sapling cair aqui para a gente poder plantar mais árvores, né? Enquanto você vai quebrando aí, eu vou mostrar para o pessoal aqui. Nós temos aqui, pessoal, uma ilhota. Ali nós temos uma ilhota com duas vacas, certo? Temos um vulcão aqui, nosso vulcão particular. Duas mudas plantadas aqui, uma aqui e outra do outro lado. Duas galinhas e dois porcos, que também estão em uma ilha aqui próxima, se eu não me engano. Aqui, eles estão aqui, ó. Ali os dois porquinhos estão ali, tá vendo? E é isso aí que nós vamos ter que fazer. Então, os primeiros itens aí da nossa aventura são até bem simples, né, cara? Aqui é fazer um abrigo, enfim, coisas que a gente tem que fazer mesmo no Minecraft, né? Aí você já plantou as árvorezinhas aí, temos que fazer uma fazenda, enfim, tudo que a gente vai ter que aprontar aí. Eu sugiro para você, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir um pouco essa área, cara. Essa primeira área onde a gente está pisando aqui, ó, para aumentar um pouco a superfície da ilha. O que você acha? A casa que eu pretendo fazer, eu acho que dá nesse espaço mesmo, não precisaria amplanar, não. O problema é que eu acho que para fazer fazenda e tal, seria um pouco melhor, mais espaço, né? Ó, jogando a picareta para você. Ah, não sei, a fazenda até poderia... é, eu acho que podemos sim amplanar aí. Eu acho que precisa dessa forma. É, vamos fazer pá aí com a madeira que você pegou, não. É, com a madeira que eu peguei, eu fiz a picaeta, a rockbench e sobrou umas quatro bloquinhos aqui. Uns quatro bloquinhos, né? Então nós vamos ter que esperar aí um pouco quebrar isso aí com a mão mesmo, né, pessoal? Para a gente conseguir mais espaço aqui, um pouco mais de espaço, né? Ou a gente pega pedra agora e faz pá de pedra aqui, é bom. É bom também, a gente pode fazer os gravetos ali e pegar, fazer uma pá de pedra, né? A gente tem um buraco aqui, R, ó. Me segue aqui, cara. É, esse buraco do mal aqui. Já estou vendo um esqueleto, não vou entrar. Aí! Cai num buraco aqui, peraí, peraí. Tem um outro buraco aqui que eu acho que está mais tranquilo, cara. Tem outro buraco? Esse da água aqui, que você entrou no da água, né? Porque tem um abismo aqui, um fosso aqui, pessoal, que é um negócio meio arriscado, mas nós vamos nos aventurar ali depois. Porque daqui a pouco a gente está com fome também e o bicho vai pegar, né, R? Vamos. Aqui, ó, nesse buraco, cara, ó, tem umas pedras aqui que talvez resolvam o nosso problema, ó. Vou pegar uns pedregulhos aqui. Vou pegar muito também, não, porque senão a gente já viu, né? Vou plantar trigo já. Boa. Para a gente poder comer alguma coisa depois. É, porque a fome desce rápido, né? Nós não estamos no dono de starve, não, mas a gente tem que se preocupar com isso, né? Ah, é só evitar correr. Se você não correr muito, fica tranquilo. Exatamente. Eu estou pensando em gastar essa madeira para fazer, sabe o quê? Fazer aquela forçezinha. A forçezinha de plantar trigo. Fazer uma manchada, né? É, manchada. Lotei o buraco de água aqui, mas já secou. Ótimo. Maravilha. Já peguei umas pedras aqui. Você tem graveto aí, não? Eu tenho quatro cubinhos de madeira aqui, ó. É, me empresta dois aí, por favor. Espera aí. Ah, eu joguei dois. Em cima ali, ó. Beleza. Vou fazer uma pá aqui. Vê se eu me lembro ainda, né? Como que joga don't starve. Don't starve. Ó, já comecei. Já comecei, pessoal. Já comecei com don't starve. Eu falei com vocês, eu sou terrível para esses negócios, pessoal. Sou terrível. Vou fazer duas pás aqui de pedra, que a gente já pode começar a trabalhar aí, né? É, eu já estou usando a mão mesmo que... Aqui é, ó. Você tem pedra sobrando? Tem pedra sobrando. Vem ver umas duas pedrinhas. Aí. Beleza. Agora eu vou poder fazer aquela inchada e plantar já os tribos. Boa. Enquanto isso eu vou cortar nessa terra aqui, para a gente ganhar um pouco de espaço na nossa ilha. Porque a ilha realmente é pequena, né, pessoal? Então, é complexo aqui a história. Tem que ficar veaco, porque senão daqui a pouco está lotado de mob isso aqui. Porque quando nós entramos no servidor que estava de noite, pessoal, já tinha Creeper aqui na área, viu? Tinha mesmo. Eu já estava preocupado. Eu falei, ô, Eric, ele vai explodir. Vai explodir a ilha. Vai explodir a ilha. Corre, Eric, corre. Aí a ilha que já era pequena ia ficar ainda menor, né, pessoal? Eu vou deixar só aquele bloco ali, Eric, de onde está plantada a árvore, cara. O Cepion. Para não precisar arrancar ele e começar o processo de novo, certo? Certo. Eu acho também uma boa ideia. Apesar de ter sido plantado bem no dia mesmo, né? É. Vou deixar só o bloco dela aqui, senão... Só para não perder esse tempinho aqui, que ela já... Beleza. Maravilha. Eu acho que vai dar certo isso aqui, pessoal. Eu acho que vai ser tranquilo. Não vai ser complicado, não. Depois vocês conferem aí, por favor, a lista de coisas que tem que fazer aí na descrição do vídeo. Vocês vão ver que a coisa não vai ser muito complexa, não, né, Eric? O que você acha? Ó, já está complexo aqui. Não consigo cavar aqui por causa do respawn, né? Do... 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 Do bloco de respawn, né? É. Mas depois eu posso entrar no servidor e desbloquear isso aí. Se bem que já está no servidor, mas tudo bem. Não, não. Eu falei entrar na interface, né? Tem que entrar na interface. É, entrar na administração do servidor e vou lá e destravo esse bloco de respawn aí. É, porque vai spawnar na casa mesmo, né? É, exatamente. Tem como fazer um comando lá e tirar isso, se eu não me engano. Tô dando pra azar da roda aqui. Minha pá, inclusive, já acabou. Minha pá tá acabando também, cara. Essas aves tem que dar um jeito de elas crescerem rápido, né? Porque senão a coisa... Matar esqueleto aí. É, esqueleto vem em mim, né? Fazer um bone meal, né, cara? Pra crescer essa rapidão. Daqui a pouco eles estão por aí, viu? É, não tô com muita ilusão que eles vão demorar pra aparecer, não. É, a gente não tem espada. É. Acabou, faz isso. Não tem nada, né? Tem que matar uma ficaretada. Não tem nada. Tem que matar uma ficareta aí pra eu fazer uma espada pra cada um aí. Beleza. Tem pedra aqui, ainda três, tá? Se precisar, cara, tá na mão. Fazer aqui as espadas que a gente precisa pra sobreviver. Pronto. Beleza. Eu joguei uma pra você aí. Tô quebrando terra com... Valeu. Tô quebrando terra com... Uma picareta. Não vou fazer isso não, que eu posso precisar dela. Ah, você pode quebrar a parte que eu não posso. Eu posso quebrar. Essa parte que eu deixei, essa parte aí eu não posso quebrar. Você tá quebrando. Ah, tá. Então é porque eu tô com o admin do server, cara. Tô com o OP. Ah, então tranquilo. É por isso. Porque isso aqui é um server. Não sou OP. É, você não... OP é o MP. É, você não é OP não, cara. Overpower. É... O CS server aqui, pessoal, tá rodando local na minha máquina, certo? E o R tá entrando aqui através do ramacho. Pra gente jogar, certo? Não, é um servidor aberto. Então antes que vocês me peçam aí. Ah, passa o endereço do servidor. Qual é? Aí eu já vou avisar pra vocês que não dá. Sabe por quê? Porque minha conexão não dá pra abrir o servidor. Minha conexão de internet, você já conhece aí. Vocês sabem que ela não é boa, né, pessoal? Então, se entrar aqui além do R, acabou. Vai cair tudo. Tem um ovo ali, viu, R? Você vai se colocar... Ia precisar de ovo, cara. Cadê o ovo? Cadê o... Ah, já vi. Daqui. Daqui esse ovo. É meu. Deve torcer pra quebrar e nascer pelo menos um pintinho aí, né? É, eu não pretendo quebrar esse ovo, não. Se bobear, eu vou fazer um bolo com ele. Um bolo, né? Então guarda aí que vai ser uma boa. É, mas vai demorar um pouco pra fazer bolo, porque a gente vai precisar das vacas. É, vai precisar de muita coisa. Bem que as vaquinhas estão ali, mas daqui a pouco a gente reproduz. Então vamos ter que fazer uma ponte, é, pra trazer aquelas vagas pra cá depois, né? Depois que o trigo nascer, né, cara? Na verdade, as vacas sabem nadar. É só você ter um trigo na mão. É, o negócio é esse. Mas aí vem mais rápido, bem mais rápido se tiver uma pontezinha, né? Com esse tanto de terra. Dá trabalho pra fazer a ponte. Esse tanto de terra aqui, cara, tá mole. O tanto de terra que a gente tirou. Isso aqui... Ah, terra a gente pode usar pra plantar mais água e mais água. Exatamente. Porque essa terra que a gente tá tirando aqui, pessoal, ela vai ser muito importante pra expandir no território da nossa ilha, certo? Porque pela lista de coisas que tem pra fazer, nós vamos precisar de mais território, né? Vamos, vamos precisar, sim. Pra construir várias coisas aí. Temos que construir um farol, temos que construir plantação. Um tanto de coisa aí, pessoal. Então a pedra realmente, a terra realmente vai ser útil aí, certo? Tá, eu vou precisar definir onde vai ser o centro da ilha pra mim construir a casa no centro dela. Bom, nós vamos calcular isso aí. Então, pessoal, nós vamos acabar de cortar essa terra aqui, certo? Aí quando a gente terminar, a gente volta, ok? Duvido, beleza, R? Beleza. Então eu vou dar um corte aí, a gente já volta. Então, pessoal, voltamos aqui, ó. Tiramos aquela terra toda do meio do caminho, certo? O R tá começando a fazer o projeto da nossa casa ali, ó. Nosso esboço inicial da casa. Enquanto isso, eu vou construir aquela pontezinha que eu falei pra trazer as vacas pra cá, certo? Vou tentar fazer uma ponte, porque eu tô com bastante terra. Vou fazer uma ponte aqui pra tentar trazer aquelas nossas queridas vaquinhas pra nossa ilha, certo? Vamos lá, vamos construir. Vou expandir, que depois essa terra aqui toda, pessoal, vai servir pra expandir as coisas da ilha mesmo, certo? Pra gente fazer os outros objetivos, ok? Eita! O que que foi, R? Achei um... Achei um... Um mob spawn. Achou o mob spawn ali? Embaixo da casa. É mesmo? Ó, que ótimo, cara. Um dos objetivos nossos é esse, achar o mob spawn. Só que ele tá lotado de esqueletos lá embaixo. O nosso bone meal aí, ó. Cadê a sua espada? Você quer encarar? Aqui na mão. Eu vou entrar. Você vai entrar? Ele tá pegando... Eu já sei, tinha uma ideia. Peraí, peraí. Ó, presta atenção. Aprende com medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem esqueletos ali. Não, não, vamos usar o sol, cara. É, só abrir, é verdade, é um spawn de esqueletos. Se fosse outro bicho, não dava. Vamos usar o sol, vamos usar o sol. Abre mais pra lá, então, R, pra sua esquerda. Aí, ó. Sombra pra quê, né, esqueleto? Eles esconderam todos lá, cara. Tem um sol aí, otário. Isso, torra aí, esqueleto. Danado. É que eu tava preparando o lugar pra fazer a mesa, cavei aqui, achei um mob spawner. Caramba, que coisa de ver. E tem uma caverna bem ali, cara. Ele vai usar a caverna como sombra. Nós vamos ter que descer. Em algum momento nós vamos ter que descer. Ah, nossa. Olha quanto osso tem lá embaixo. Eu tô com vontade de descer. Já fizemos um mob trap. Não precisamos mais fazer mais nada. Nem a caverna. Eles tão vindo pra cá tentando atacar a gente, cara. Eles tão morrendo no sol. Ai, que todo mundo é flechado. Ai, 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 ai. Tão batendo um no outro ali. Já tão brigando? Briga de esqueleto, né? Como diz o nosso amigo da bicicleta lá, né? Já temos um arco. Vocês bem com um arco, não. Vão descer lá, R. Vão matar essa turma? Pera aí, já vou descer. Pera aí. Deixa eu só abrir mais um pouco o espaço que aí fica muito na vantagem, né? Isso, vou abrir aqui também, ó. Se eu abrir totalmente aqui o mob spawner pra eles não ir pra cima, fica bom. Tomei uma flechada aqui e não gostei. Eu vou usar aqui, joga aí. Aí, ó. Se eu abrir, eu acho que a gente pode até deixar esse mob spawner aí. Deixa ele aí, cara. Tá bom, tá bem construído, tá elegante. É. Ajudou bastante agora, né? Porque ele tava precisando de uns bonimil. Vou até fazer essa arma e crescer aqui. Não cresceu, droga. E não cresceu, droga? Tem mais osso lá embaixo, com vontade de pegar. Os caras estão brigando ali um com o outro. Ah, tem o bonimil também. Fiz uns nove aqui. É, não tô perdendo vida. Não tô perdendo vida. É, chega um ponto que para, né, velho? Assim, você começa a morrer de fome, você tem, tipo, três danos, depois para. Eu não entendo muito bem por que não, mas é isso que acontece. Bom, fizemos clima o bastante aqui pra alimentar uma família. Bora torcer pra não aparecer nossos queridíssimos amigos mobs assassinos, né, cara? Ah, você acha que eles não vão aparecer? Tô linda aqui de você. Tomara que não, né? Pelo menos por enquanto, né, cara? Pra gente se preparar um pouquinho melhor. Você acha que não? Vou deixar o pós-esqueleto aí, porque a gente precisa de adubo, né? É, cara, porque um dos desafios dessa seed, ou é, é exatamente achar o mob spawner. Sacou? É um dos desafios da seed, dessa semente que eu peguei pra essa ilha, sacou? Só que eu não fazia entender onde é que ela tava, cara. Ah, não. Tem um ender? Tem, lá embaixo? Não. Nossa, sim, sim. Eu tô longe daí. Nós vamos precisar de oito enderpearls, cara. Você tá preparado pra enfrentar ou não? Tem um creeper perto do vulcão. Você tá preparado pra enfrentar ou não, né? Não, eu não tô indo pra cima dele, não. Ele tá perto do vulcão, manda lá na água, sabe? É, deixa o boiando por lá, cara. Então nós vamos ter que conviver com esses vizinhos indesejados aí durante um tempo, cara. Até a gente conseguir construir o nosso abrigo, sacou? Agora eu peguei bastante madeira também e fiz crescer as árvores aí, vixi. Então, se a gente quiser fazer um provisório, um abrigo provisório, já rola. Porque eu não sei se você percebeu, cara... Eu tô fazendo o meio que eu posso aqui, peraí. Não sei se você percebeu, nós não temos ovelhas, né? Não. Não temos? Não tem ovelha mesmo, não. Não tem nesse mapa ovelha? Não tem nesse mapa ovelha. Ah, era pra ver. Essa seed não tem ovelha. Olha que legal, valeu. Gente boa, né? Olha, cheguei aqui nas vaquinhas. Bom, nas vaquinhas tem uns capinhos aqui também, ó. Que podem nos dar semente, né? Ai, meu Deus. Eu só olhando o escritório lá embaixo. Foi o escritório, tudo bem, tchau. Isso é igual um paliteiro, é de tanta flecha fincada no severo. Agora ela deve ter sumido, deixa eu ver. Tava engraçado, velho. Tava igual um paliteiro. Não, agora sumiram. Sumiram as flechas. Então, mas é que essa galinha... Ó, essa sim. Essa aqui vai ser a nossa casa, mais ou menos. Olha o outro ovo. Mas é que essa galinha não cai lá embaixo, né? Oi, Derman. Ah, é, é, Derman, não tô te vendo, não tô te vendo. Era uma vez uma galinha que morreu pra esse creme. Você não tá me vendo, Derman. Eu não tô te vendo, você não tá me vendo. Oi, Derman, tchau. Você não tá me vendo, eu não tô te vendo. Também não tô te vendo, Derman. Nossa, aquele verdinho, ele era um creeper, cara. Que susto. Pula, vamos colocar mais uma altura aqui. Que bicho que eu tô... Eu tenho medo de Derman, cara. Eu tenho medo do barulho que ele faz, ele me dá um cagaço. E é do nada, né? De repente, atrasa você, bicho. Sai daqui, demônio. Ah, e as vaquinhas já estão vindo pra cá, é. Já, você já tá com o trigo na montagem delas? Não, não, já estão vindo por conta própria. Elas são vaquinhas legais e elegantes e divertidas e obdientes e cooperativas e... Enfim, tudo de bom. Uma coisa que eu vou fazer aqui de cara, um sapling aqui. Vou fazer aqui de cara, bicho, é isso aqui, ó. Você viu atrás do C aí o que aconteceu? A mágica da reprodução. Ah! Sai pra lá, sai pra lá, Enderman, não tô te vendo. Sai lá, morre. Sai, nojenta. Cê também, cê também, zumbi. Cê também. Ah, ceboso. Ceboso. Sai de mim, trinchechelentro. Ô, garinha, volta pra casa. Não te vi, você não me viu. Não te vi, você não me viu. Não te vi, você não me viu. Essa garinha tá aqui, me rebeldia comigo. Eu fiz alguma coisa pra ela, ela não gosta de mim. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Isso é da minha época, essa música, cara. O Trajé Rigor, lá dos anos 80. Cara, esse Enderman, velho, fala sério pra esse Enderman. Mais três? É, mais uma pra sua semente, né? Não, eu tenho um sapling, na verdade, semente, não. Caiu um sapling? Não, o sapling caiu da árvore que você cortou, aí. Bom, tá de dia, eu acho que nossos esqueletos estão cozinhando os vivos agora. É, agora eles estão em puros ali, bicho. Com certeza absoluta. Coisa não deve estar boa. Não deve estar boa pro lado deles, não. Então, eu vou pegar aqui uns saplings e plantar mais árvores. Olha a vaquinha aí, ó. Somos novos. Seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que vai? Família tá boa e tal? Vai lá buscar sua amiga, fala pra ela vir pra cá também, que aqui é muito mais legal. Aqui é muito mais legal. É, estão confinados naquela ilhota, lá daquele tamanho, cara. Não cai lá embaixo, não, tá? Por favor. Legal. Vamos fazer aqui a cerquinha já, então. Deixa eu preparar aqui. Opa, bom. Como é que tá? Joia. Não caiu nem uma maçã, né, cara? Nós não somos de muita sorte, não, viu, R? Não, não somos. Não somos de muita sorte, não, cara. Sinceramente. Aí, ó. Fiz uma cerquinha daqui. Só faltou fazer a cerca a porta, mas tá tranquilo até. Eu consigo fazer, na verdade. Pera aí. Cadê a vaca? Vou lá buscar a outra. Tô com o trigo na mão aqui, ó. Ah, caiu no buraco, né, vaca? Claro, né? Claro que você caiu no buraco. Tá. O que que... Onde é que ele vai fazer o... Vem cá, vacinha. Os animais aqui. Não quis o trigo, não, cara? Já sei, ó. Vem cá, é isso, garota. Vem cá, garotinha. Isso, boa. Do ladinho dos esqueletos aqui. Fica aí, que daqui a pouco eu vou trazer sua amiga. Você vai fazer porta, vai, né? Vou fazer a porta aqui, ó. Certinho. Contado certinho ainda. Galinha é ignorante? Não, não entra no buraco, não. Você é louca. A galinha é suicida, cara. Ah, não. Ela foi lá pra baixo? Pera aí, pera aí, pera aí. Ela não caiu ainda, não. Vem cá. Vem cá. Ó, eu sou delicioso, ó. Vem cá. Por favor, galinha. Galinha, trigo na mão, galinha. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Aí... Vai cair de novo. É que eu tô aqui, é, então, pra ir. Isso, tirá-la dessa correnteza aí, ó. Vai pra dentro da água, ela te segue. Galinha. O cara não vê o trigo na mão? Vai de voar pra frente? Não, galinha. Aqui. Eu tô tentando empurrar a galinha de volta pra ilha. Não tá me deixando. Lutando com uma galinha. O bem que se diz que pegar galinha é difícil, né? Capturar galinha é difícil. Aí tá a prova, ó. O R sofrendo. Você tá me seguindo agora? Não, não tá me seguindo agora. Ela tá ignorante. Ah. Esse filhotinho do Minecraft é bonitinho, né, velho? Esse cabeçudinho. Parece com uns bichinhos da Parmalat. Olha o merchandise. Tô ouvindo aranhas aqui, cara. Morcegos. Não, tô naquele buraco aqui. Aquele buraco nosso de pegar pedra. Ah, sim. Não tem ovelha, cara. Como a gente vai dormir? Você é do tipinho que precisa de dormir pra ser feliz, não? Ah, eu acho que seria legal ter uma cama só pra deixar a galinha bonita. Vamos fazer uma grande aqui, uma coisa grande. Uma ilha grande. E torcer pra ela spawnar. Porque ela tá no servidor, cara. Tem ovelha no servidor. Ai, 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 ai. Você quer as lareiras? Quer os fornos? Sim, sim. Vai passar. Três. Só deram três? É, eu passei por cima. Ih, voltou pra você. Fazer mais um aqui, eu acho que dá. Ué, tô achando que eu vou encerrar a gravação por aqui, cara. Esse episódio, o que você acha? Acho que já deu, né? Já deu, já deu tempo aí. Acho que já deu, sim. Tem bastante tempo de gravação, pessoal. Aí com a edição aí vai ficar um episódio bem legal. Ok? Então, é isso aí. Você quer despedir da galera aí, antes de mim? Aí eu despeço no final pra fechar. Bom, galera, não esqueçam de... Bom, galera, não esqueçam de... É, por enquanto vai demorar um pouco pra sair o vídeo novo no meu canal, mas se vocês quiserem, se inscrevam lá e dê uma olhada, né? Nos vídeos que tem agora, vocês que são novos aí, tem mais de... quase 200 vídeos. Vai ser 200 daqui a pouco. E o link do canal do R vai estar na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Então, vocês vão conseguir acessar o canal dele aí e ver os vídeos deles. Os vídeos deles são bem divertidos, vocês vão gostar com certeza. Não é isso aí? É, boa. Então, é isso aí, pessoal. Aí tá a nossa ilha, nós começamos com aquela ilha ridiculamente pequena, né? Nossa ilha já tá um pouco mais próspera aqui, a coisa já começou a melhorar a situação, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo episódio aí, então, se nós vamos conseguir cumprir a lista que tá aí na descrição do vídeo. Algumas coisas nós já cumprimos, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar, botar um X, três X na frente de cada item que a gente já for concluindo em cada descrição. Então, pra vocês verem o que a gente já fez e o que a gente não fez, só conferir lá. Vou tirar o número e botar um X na frente. Quer dizer que a gente já fez a nossa, já cumpriu aquela etapa, ok? Então, vai ser assim. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio da série de Minecraft no canal. Uma série que foi tão polêmica, né, R? Polêmica pra caramba, tive que fazer enquete, não sei o quê, e a enquete ganhou, o Minecraft ganhou. Então, nós vamos fazer essa série que é um pouco diferente do que já foi feito por aí, né, R? Pelo menos não tá dentro do que tá sendo feito hoje, né, cara? O que você acha? Eu acho que tá seguindo o caminho certo. A gente conseguiu fazer muita coisa. Eu morri, né? Eu tomei um respawn, cara. Eu tomei um respawn. Eu não. Ah, ele fez o favor de me matar. Mas isso acontece, isso é normal. Não perdendo os itens, tá bom demais. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado de coração, mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o joinha aí, né, adicionar os favoritos e compartilhar nas redes sociais, contar pros seus amigos aí, seus colegas da escola e tal, que é bastante importante pra divulgação e avaliação do vídeo, ok? Se não gostou também, pode deixar seu dislike, mas me diga por quê. Só não pode dizer uma coisa que eu não vou considerar nos comentários do vídeo de Minecraft. Ah, não, não faz Minecraft. Todo mundo já faz. Isso aí eu não vou considerar, porque foi feita uma enquete justa, democrática e o Minecraft ganhou, né? Então, esse tipo de queixa nos comentários do vídeo aí, eu vou desconsiderar mesmo, ok? Então, é isso aí. Pra você que está inscrito no canal ainda, se inscreva, porque a série Minecraft vai ao ar toda segunda-feira, né, uma vez por semana, ok? E tem outras séries diárias aí no canal. Tem séries que são três vezes por semana, tem séries que é todo dia, que é o caso de Don't Starve, certo? Então, se inscreva aí pra acompanhar e não perder nada que vai acontecer. As live streams, né, que tem sido muito legais, com participação também do nosso inscrito R aí, certo? Então, é isso aí. Fiquem bem e um abraço. E um abraço. Uhul! Eu falei, tá ali demais de novo. Ei, eu sou muito ruim nisso. Eu sou muito ruim nisso. Tchau, tchau.